Fala pessoal, tudo bom? Daniel Nodari aqui falando e hoje quero falar sobre escala relativa menor Como achar facilmente no braço da guitarra a escala relativa menor E como ter certeza se uma escala é com sustenido ou bemol Se ela está no ciclo de quartas ou está no ciclo de quintas Então hoje eu quero te ajudar a ter esse ganho no seu pensamento teórico na guitarra Então assim, toda escala maior tem uma escala menor relativa Cujo a tônica dessa escala menor relativa está no sexto grau da escala maior Eu vou pegar exemplo em dó maior, mas depois vou pegar outras tonalidades Então primeiramente saber tocar a escala maior Bem simples, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Formado por intervalos de segunda, terça, segunda maior, terça maior, quarta e quinta justa Sexta maior, sétima maior e oitava Ou ter a configuração intervalada de tom, tom, meio tom, 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 meio tom Qualquer escala maior vai ter essa configuração Se eu pegar mi maior Tom, tom, meio tom, 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 meio tom Isso então vale para todas as escalas maiores Eu vou dizer 15 escalas maiores Porque a gente tem dó maior, que é o ciclo zero Que não tem acidente nenhum, nenhum sustenido bemol A gente vai ter as escalas dos ciclos de quartas Que vão ser 7 escalas com bemóis e 7 escalas com sustenidos Que são dos ciclos de quintas Então 7, 14, 15 7 com sustenidos, 7 escalas com bemóis e mais uma escala neutra A escala de dó maior Sempre vai ter a mesma configuração intervalar para a escala maior Independente da tonalidade Então o pensamento é o mesmo A forma de identificação da escala relativa menor é o mesmo também E principalmente a forma de encontrar O shape vai te ajudar muito, o desenho da escala Que tu pode começar com o dedo 1 Começar com o dedo 2 Até começar com o dedo 3 Mas didaticamente Eu não indico o dedo 3 Porque é mais didático é começar com o dedo 2 Ou com o dedo 1 Então vai ficar bem da sua preferência Então sempre que tu tocar a escala É importante tu contar as notas No caso de dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá A sexta nota é lá Contar sempre a sexta nota de qualquer escala Depois a gente vai aplicar o acidente Mesmo que tu não saiba ainda o ciclo de quartas O ciclo de quintas Conte a nota da escala Depois aplica o acidente Vou pegar o exemplo de Mi maior Eu vou aplicar o shape, o desenho da escala Partindo de mi Então aqui, o dedo 1 no mi Eu vou mi, fá, sol, lá, si, dó O sexto grau de mi é dó Mas se eu olhar aqui na mão Eu não parei na nota dó Eu parei em dó sustenido Então o sexto grau vai ser dó sustenido Então primeiramente é importante sempre Contar a sexta nota Do ponto que tu está partindo Depois identificar se a nota é um sustenido ou bemol Isso vale para os outros graus da escala maior Vou pegar mi bemol Então vou pegar o sexto grau Mi, fá, sol, lá, si, dó A nota a princípio é dó Eu vou olhar se é dó sustenido ou bemol Não, ela caiu realmente no dó Beleza Mas a tônica aqui é mi bemol Então A nota dó é sexto grau de mi bemol É assim que a gente identifica o sexto grau De qualquer escala maior Identificando este sexto grau Então essa nota vai ser o ponto De início da escala menor relativa Que nos modos gregos é o modo eólio Tem um vídeo completíssimo sobre os modos gregos Que eu vou colocar na descrição Ali a gente aprende a sonoridade específica De cada um dos modos Mas o importante é a gente saber A relação do jônico da escala maior Com o sexto grau relativo menor É que o sexto grau Além de trazer a sonoridade menor Tem um campo harmônico menor Ele também aporta de partida Para a gente chegar na escala menor Harmônica e melódica Então é importante a gente saber A escala menor natural Beleza? Então no caso de mi bemol Que eu peguei aqui aleatório É dó A partir da nota dó A gente vai aplicar então A configuração da escala eólia Que é tônica Segunda maior Terça menor Quarta E quinta justas Sexta menor Sétima menor Oitava Essa configuração É a configuração Do modo eólio Ou da escala relativa menor Vai valer para todas as escalas menores Que nem eu falei É a mesma coisa A gente vai ver vários exemplos aqui Então eu já sei que Dó menor É relativo De mi bemol maior Então é essa relação que eu estou fazendo Vamos pegar outra tonalidade Vamos pegar dó maior de novo Mais fácil Dó maior Sexto grau Dó Ré Mi Fá Sol Lá Lá Dó Dó Si Lá Lá é o sexto Eu olho aqui Estou na nota lá de verdade Beleza Então eu vou aplicar o modo eólio Ou a escala menor Partindo de lá Segunda maior Terça menor Quarta quinta justa Sexta e sétima menor Este é o modo eólio Ou a escala menor natural Posso continuar Então fechou Lá menor É a escala relativa De dó maior Vou pegar outra escala aqui Sol maior Beleza A partir de sol Aplicar a configuração do modo eólio Vou ir até o sexto grau Sol Lá Si Dó Ré Mi Olhei aqui Mi natural Então sim É mi natural mesmo Então eu vou aplicar a configuração intervalar do modo eólio Então está aqui a escala de mi menor Que é o relativo menor de sol maior Deixa eu pegar uma escala mais complicada agora então Lá bemol maior Então Eu nem sei as notas de lá bemol Eu vou pegar o shape primeiro E vou aplicar no braço e vou ver o que acontece aqui Então aqui é lá bemol Segunda nota é si Primeiro eu conto a nota e vejo se ela se encaixa em algum sustenido bemol Lá, si Não, aqui é si bemol Lá, si, dó Dó é dó mesmo Ré Aqui no caso é ré bemol Depois quinta é mi Mas aqui é mi bemol A sexta é fá E aqui é fá mesmo E aqui depois a sétima Sol Sol no caso é sol mesmo Então lá bemol maior Tem lá bemol Si bemol Ré bemol E mi bemol Deu um nó na cabeça aqui E qual é a relativa menor de lá bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cheguei em fá Aplica o modo óleo sobre o fá Então está aqui Fá menor é relativo menor De lá bemol maior Então mesmo sabendo que a escala maior O jônico e a sua relativa menor O eólio tem as mesmas notas Elas vão gerar Campos harmônicos diferentes Funções harmônicas dos acordes diferenciados A função dos acordes de cada um Vai ser diferente Mas Mesmo tendo notas em comum Ajuda a gente a identificar as notas no braço Por exemplo Se eu sou mais familiarizado com tons maiores Por exemplo Eu vi que uma música começa em Ré menor O tom da música está em Ré menor Pensa Esse Ré menor vem de onde? Ele vem de fá Se é mais fácil para mim pensar no tom maior Nas notas do tom maior E aplicar sobre o tom menor Fique à vontade Então a melhor coisa É tu encontrar a melhor estratégia Para você saber aplicar as notas Tanto de harmonia quanto de melodia Vamos pensar de forma oposta Só rapidinho Se eu pegar Falei Ré menor aqui Como é que eu posso saber a origem? Se ele é menor Ele é relativo menor de alguém que é maior Então se eu pegar Ré menor E subir Um tom mais meio Eu chego na sua origem maior Ou Põe os quatro dedos A diferença é sempre de quatro casas Ré E eu vou chegar em Fá Ou essa configuração aqui De tom E meio tom Eu acho que é até melhor usar essa Mas sabendo que a gente tem quatro casas de distância Porque essa é a mais didática E sempre pensa Três notas acima Ré, Mi, Fá Ré, Mi, Fá Aqui no Mi Se eu aplicar o desenho Mi, Fá sustenido Sol Deixa eu pegar aqui Aqui o Fá A gente falou bastante Fá, Sol, Lá bemol Tem que sempre se ater aqui Aonde que vai finalizar A gente não pode dizer Fá, Sol, Sol sustenido A gente nunca repete sustenido e bemol na mesma escala É sempre a nota seguinte Então se é Fá Sol, Sol sustenido E assim vale com todas as escalas Vou pegar Si Si Si, Dó sustenido, Ré Si, Dó sustenido, Ré Sempre a distância de três notas Então Aqui então A escala é Si menor Veio de Ré maior Fá sustenido Sol sustenido Lá Fá sustenido menor É relativo de Lá maior Então agora Eu vou incentivar a você A estar fazendo esse exercício mentalmente Dois exercícios De estar buscando Da maior para menor Ou seja Faz o shape da escala maior Vai até o sexto grau E aí aplica o modo Eólio Partindo do sexto grau Tá Ou Se tu já está no tom menor Faz esse desenho aqui E aí do menor Busca a origem Maior Beleza então pessoal Então eu acho que é isso Para não estender muito Igual na descrição Eu vou deixar Todas as escalas maiores E seus respectivos Graus menores Relativos menores Que é uma tabelinha Que está presente nos meus livros Sempre quando eu falo de Escala relativa menor Beleza Então de maneira bem simples Mas eu te desafio a tu Fazer esse treinamento Primeiro na mão Pode treinar cromático Nota por nota Assim sabe Treina assim E se tiver dúvida E consulta a tabela Que está na descrição Vou confiar que você vai consultar A tabela só Para ter certeza Que você fez o exercício correto Não vai colar Então era isso Finalizando o assunto Essa função da escala relativa menor Para que saber a escala relativa menor Sabendo que ela vai ser origem Para o harmônico Para o melódico Identificar as notas no braço Funções harmônicas diferenciadas Dúvidas sobre conteúdo Escreve aqui Não fica com dúvidas nunca Eu respondo sempre que possível Tem interesse num outro assunto Manda aqui Por favor fale sobre Escolha o assunto Sabe Então A ideia é transformar aqui Esse canal do YouTube Como um portal de troca de conhecimento De teoria musical E com essa ideia Bastante aplicação Do que estou falando E dando exemplos Não se esquece Se inscreva no canal Vamos fazer esse canal crescer O canal é pequeno ainda Mas eu sei que você Vai se inscrever E vai ajudar o canal a crescer E quando se inscrever Escreva ali embaixo A cidade que você está vendo o vídeo Vamos ver até onde Esse vídeo está se espalhando Pelo Brasil e mundo afora Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Dúvidas não esquece E vamos sempre andar junto Qualquer coisa Me segue no Instagram também O meu contato está por aqui Então é isso pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo